Para de chamar as análises de varredura. Você não precisa disso. Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Hoje, no nosso quadro Analytics Responde, não é bem uma dúvida que chegou para mim, mas foram algumas solicitações muito frequentes que eu tenho que esclarecer essa dúvida, então faz muita parte aqui do nosso Analytics Responde. Não sei se vocês já se depararam com algumas coisas. Ah, preciso de uma varredura de particulados. Ah, preciso de uma varredura de vapores. Ah, preciso de uma varredura de gases. Ah, preciso de uma varredura disso, uma varredura daquilo. Eu estou quase comprando uma vassoura para o pessoal. Brincadeiras à parte, que é o seguinte, a gente tem que parar de chamar esses negócios de varredura, porque não tem essa coisa assim de varredura. A varredura foi dado esse nome aqui, não sei por quê, porque no inglês é chamado de perfil. Na verdade, quando a gente monta essas análises, é o seguinte, você pega um perfil de análises parecidas e coloca para ser feito junto. E não tem como, por exemplo, eu fazer uma varredura de particulados. Por quê? Porque os particulados são vários particulados, então não tem como eu fazer essa varredura. Não tem como eu fazer uma varredura de gases, uma varredura de vapores. Não. Se você quiser uma varredura, você tem que especificar quais são. Existem, por exemplo, aqui na Analytics, a gente tem varredura de glicóides, varredura de aldeídos, varredura de metais, varredura de vapores orgânicos, voláteis, varreduras de N outras coisas, de acrilatos. Então, são N análises que dá para você fazer. Então, até para você usar varredura, você precisa fazer um mínimo de reconhecimento de agentes químicos no ambiente de trabalho. Não existe varredura para tudo. E, principalmente, varredura de particulados. Cuidado com essa nomenclatura. Existem análises de particulado inalável, total ou respirável, mas varredura deles não existe. Então, toma cuidado com isso. Para de chamar as coisas de varredura. Faça o reconhecimento de riscos e peça as análises que você realmente precisa. Para de gastar dinheiro com análises que não têm sentido, que não vai te trazer confiança e que vai te deixar na mão. É isso que a varredura faz para a maioria dos profissionais. Porque não reconhecem risco e querem apoiar nessa bengala. Isso aqui não é higiene ocupacional da esperança. Que você vai lá, coleta uma amostra, reza um pai nosso para o negócio dar certo. Não é assim que se faz HO. E cuidado! Esses profissionais estão com dias contados, hein? Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, e se inscreva no canal aqui para você receber todos os conteúdos que a gente está fazendo. É muito importante para mim e para saber mesmo como que está o nosso desempenho aqui. A equipe fica super feliz toda vez que dá um joinha e vê uma inscrição a mais aqui no canal. Então, não perca tempo, faça isso e eu te vejo no próximo vídeo.